Lá, 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 lá Lá, 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 lá Uou, yeah, yeah, yeah Há cem por hora, caranga, vou andando Com minha galera, batendo um papo, viajando No isopor, uma ceba bem gelada Com minha viola, que eu tô até de madrugada Toda vez que pego a estrada Me sinto livre de alma lavada Nas areias da minha praia Pra ver minha sereia, pra ver minha amada Eu tô na onda, eu tô na praia Eu tô na praia, eu tô no mar Me divertindo, vou curtindo Vou curtindo sem parar Eu tô na onda, eu tô no mar Eu tô na praia, eu tô no mar Me divertindo, vou curtindo Viva a vida minha, que só pra te amar Oh, yeah, yeah, yeah Toda vez que pego a estrada O cinto livre de alma lavada Nas areias da minha praia, eu tô na praia Eu tô na praia, eu tô na praia, eu tô no mar Me divertindo, vou curtindo Viva a vida minha, que só pra te amar Viva a vida, vim aqui só pra te amar Amanhã eu vou invadir o mar Vou invadir o mar Fazendo a cabeça Vou invadir o mar Vou invadir o mar Vou invadir o mar Eu vou invadir o mar Vim aqui só pra te amar Vim aqui só pra te amar Eu vou invadir o mar Oh, yeah, yeah